A Vinha Sabe como se chama isso? Vala O baiano tá na vala hoje É saber, meu irmão, a trade marca A marca registrada vai vir com força Vai correr, né? Condição no palo Leite no chão Mostrou na segunda, né? Que a gente mostrou o físico Tava muito bom Ele gostou Ele baixou 7 quilos em dois dias Ele já tá no peso Mas os 7 quilos em... Mas isso vai ser loucura Foi 7 quilos e baixou no normal Eu ganhei rebote do último campeonato Meu físico, quando ele passa assim Que eu volto pra dieta Ele já elimina a água muito rápido Basicamente foi comer fora da dieta Pós-campeonato Voltou pra dieta, 7 quilos a menos Ele sobe, tipo assim No dia seguinte ele sobe um pouquinho Aí depois ele dá um drop pequeno E depois dá uma despeicada cabulosa Aí daí ela vira baixo Aí a coisa vai embora Tá tranquilo, né? Acho que... Mais hoje trazer um pouquinho de imagem Pra ficar seguro pra amanhã Amanhã eu vou acordar... Acho que amanhã eu vou acordar com o peso mais leve De todas as preparações pra pesagem Quanto que se chuta amanhã? 111 111 Eu ia falar 112 111,5 ou 112 Por aí Não sei, a não ser que ele mude Ele pede pra atualizar ele mais vezes Durante o dia Ele vai me ver mais vezes durante o dia hoje E aí pode ser que ele já vai botando mais comida hoje Porque tipo, de anteontem pra ontem eu perdi 4 De ontem pra hoje eu perdi 3 Pode ser mais 2 Vamos lá, vamos ver Como tá a força do Bahia hoje Porque o homem fica na vala Mas a força não cai A energia é inversamente proporcional à condição, tá galera? Bota menos energia, mais na pele o cara tá O bom do Eric é que o humor não varia, né? Tem gente que te fala que o humor é inversamente proporcional Olha que... Lida bem, né? Eu acho que o sol é de boa Fica mais lento, né? É um pouco mais... E às vezes ele dorme entre uma série e outra Teve um dia lá no CT É poupando energia, porra Teve um dia lá no CT Ele terminou uma série e tinha mais uma válida Falei, Eric, eu vou no banheiro e já volto A hora que eu voltei ele tava na extensora Apagando Eu poupo energia, poupa série, tá ligado? Você vê até a forma que eu ando na academia Eu já ando poupando energia Aí eu falei, Eric Ele acordou e já voou na parede Essa época, velho Porque o treino é o momento que a gente tem que entregar tudo de si Então o que eu puder de poupar energia pra entregar ali na série eu vou fazer E assumir devagar Então aí quando chega Esses momentos assim de vala Boa, claro, que forte Forte Boa, três desce, hein? Vamos lá Vem Domina Fora Vai, mais um Segurou Quero ver, arranque só Vai, 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 vai Boa Vamos lá Forte Vamos lá, dominou Controle Arrancou Vem Domina mais um, Eric Segura Um arranque só Vai Agora Vamos dar uma pegada mais fechada aqui Trabalhando um pouco mais o frontal Batendo bem confortável Algumas pessoas perguntaram no vídeo que saiu no canal Dessas linhas da Roche Que é uma balança E por que disso Então que normalmente é o ponto de Aquele ponto que o cara daria uma Uma impulsionada, uma jogada É o ponto que a máquina trabalha E tira aquela roubada Então por exemplo Hoje eu postei essa de bispo ali que o cara tá fazendo Aquele ponto que normalmente o cara faz isso aqui A máquina roda Então ela tira qualquer pessoa de roubo E traz a contração Ela traz o movimento pra dentro da contração necessária E aí 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 2 E aí Vem Boa, vamos lá, forte, vai, boa, vem, controle, vamos lá, bora, 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 mais uma, dominou, quero ver, vamos aqui só, vai, brinca, 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 brinca. E aí, o que que você espera de pós-brinca, o que que você gosta daqui? Ah, mano, não tô nem pensando, eu competi recentemente, eu comi bastante coisa, até a dieta mesmo aqui, que eu tô comendo há meio pouquinho, eu tô até sem vontade de comer, tá ligado? Tá de boa, Sandro? Tô bem sossegado, eu acho. Acho que é a vontade que eu tive, já mantei agora pra esse campeonato, eu nem comi tanto, eu fui no cheesecake, comprei um cheesecake lá, que é o mais gosto, nem comi o cheesecake. Não comeu? Comeu um pedacinho assim, eu falei, ah, velho. É, o Kant até falou que tinha que ter comido mais, né? É, o Kant tinha que ter comido comigo, que era pra ter comido mais. Ah, eu tô bem de boa agora, eu tava mais durante a preparação, agora eu tô bem... Claro que eu vou comer, né? Mas não tô nessa... Nessa vibe não, tá ligado? Boa, Eric. Bate o movimento lá em cima, segura, subiu, aperta, aperta, mais dois, vamos? Uma, bora, 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 bora. Boa. Lá lá em cima, Eric, bora, quatro. Travou, arranca forte. Travou, dois. Lá em cima. Segura. Uma só, vamos? Um. Ah. Eu gosto mais, o problema... Mas vai pegar muito trapézio, né? Não. Acho que vai gostar mais do movimento. A única coisa que você tem que fazer ele controlado, é que esse... Ah, tá. Não se perde, né? Basta ver se você adapta. Ih. Vamos lá, lá em cima, Eric. Antebraço. Pronto. Entra. 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 Posterior. O Bahia está tirando um cochilinho de uma série ou outra. Deixar ele economizar uns dois minutinhos de energia, daí a gente acorda e ele vai. É o deserto, galera. Só que quem atleta chega numa condição extrema sabe. Talvez quem esteja vendo, acho que é exagero, mas a sensação nesse final ali é a sensação de morte do cara que está no extremo da condição. Literalmente o cara fica jogado o dia todo e a única energia que vem é para a hora do treino. Não é fácil essa fase. Só que os grandes atletas, eles aprendem, inclusive, a gostar dessa fase. É comum a gente conversando com os atletas, quando ele ficou saudável daquela sensação, sabe? Do desafio da supuração, do dia após dia. É isso aí, quer ver? Bora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ele que forte. Lá, vem comigo. Três, desce. Aperta. Um. Aperta. Mais um, mais um. Lá atrás, lá atrás. Lá atrás. Uma de contração. Vem, vem, vem. Duas dessas. Vem forte, vem forte. Vamos. Bora, 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 bora. Bora. Só mais um agora. E amanhã é mais suave. Amanhã é uma braçaria, né? E já vai estar com carbinho na... Que assim seja. Amanhã, pesagem. Olha aí, bora. Aqui é o ponto que geralmente acumula mais gordura. Olha isso. Deixa eu ver. Melhor versão do Bahia, em breve. Olha isso. Caralho. Chama na fibra. Isso aí. Na fibra. Tá vindo. Deixa eu ver se a perna aparece. Nossa. Pode encontrar e dói. Slice it. Ha, ha. Ha, ha.